Olha só pessoal, há quem prefira álcool em gel, mas o médico infectologista Nairo Ferreira explica que nada substitui a boa e velha dupla água e sabão, quando o assunto é higienização. Uma pergunta bastante interessante. Água e sabão é tão importante quanto álcool em gel? Com certeza. Lavar as mãos com água e sabão rotineiramente é tão importante quanto higienizá-las com álcool em gel. Na verdade tem uma eficácia similar, se não superior. Tá aí um assunto realmente que veio muito à tona nesta dúvida, porque muito se incentivou a higienização das mãos com álcool em gel. Mas é importante destacar, Elias e Rodrigues, que geralmente o álcool em gel só é recomendado quando não há um banheiro para que você possa lavar as mãos. Em primeiro lugar, o uso normal de água e sabão. Lembrar que o vírus não resiste, na verdade, aos detergentes, à água sanitária. Esses produtos mais comuns. O álcool em gel, ele fica em um segundo plano, em uma situação que você não tem acesso a uma pia com água e sabão, está em deslocamento em um local que não tem essa estrutura, aí você anda ali com um pouquinho de álcool em gel, ou então procura algum local que está disponibilizando e faz o uso. Mas nada de uma corrida desenfriada por esse tipo de produto, porque a sua água, o seu sabão que você já tem em casa, faz um efeito 100% preventivo.